Boa noite a todas, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, nas nossas redes sociais, nessa terça-feira. Nós estamos no mês do orgulho LGBTQI e é muito importante, nós não estamos podendo, naturalmente, pela pandemia, fazer a grande parada, sobretudo aqui em São Paulo, que reúne multidões todos os anos, mas nós precisamos encontrar formas desse debate ser colocado, mais necessário do que nunca. Todos sabem, o PSOL é um partido que tem buscado levantar a questão, a causa, a pauta LGBT nas suas campanhas, na sua representação parlamentar, nas suas candidaturas. Tivemos aí um ato muito emblemático do Jean Wyllys na Câmara dos Deputados, ajudando a nacionalizar a pauta LGBT e também numa parceria com os movimentos sociais que tratam e que trazem essas questões. Aqui em São Paulo, o mandato da Érica Paguinho na Assembleia Legislativa e várias representações do ativismo, da militância LGBT, tendo sua própria voz na política. A nossa candidatura presidencial em 2018 foi a única que levou esse tema para o programa de televisão, levou esse tema para os debates presidenciais e para debater e trazer a questão do orgulho LGBT. Hoje nós estamos recebendo seis ativistas muito importantes aqui de São Paulo, que atuam nessa questão, que são LGBTs. Está aqui o Brian junto com a gente, a Carolina, a Maria Clara, o Mamá, o Matheus, que é do MTST também, né, Patrick e a Regina. Então, quero dar muitas boas-vindas para vocês, nós já estamos aqui com mais de 450 pessoas ao vivo no Facebook, outras tantas no YouTube e vou explicar para você que está nos assistindo a dinâmica que a gente pensou para esse bate-papo. Nós queremos ouvi-los e ouvi-las, né, para que falem essa live, na verdade, eu vou estar aqui também como alguém que está aprendendo e mais facilitando o debate sobre o tema. Então, queria levantar uma primeira questão, que é a atualidade e a importância da luta LGBT hoje, né, essa é uma questão chave, né, precisa ser colocada, debatida, sobretudo no mês do orgulho LGBT, sobretudo no Brasil, que é um país em que a violência, o preconceito é fortíssimo, é o país que mais mata LGBTs do mundo. Então, queria trazer essa questão e colocar uma primeira rodada para que vocês possam comentar isso, começando pelo Brian. Brian, meu caro, boa noite, bem-vindo e gostaria que você pudesse começar levantando a bola sobre essa primeira questão, né, qual é a atualidade e mais do que isso, como quem não é LGBT também pode apoiar, contribuir na LGBT. Obrigado por ter topado, obrigado a vocês todos por participarem dessa live. É, boa noite, povo, muito obrigado pelo convite aí, é muito importante a gente debater a luta LGBT hoje em dia, né, em uma época que a gente é tão atacado, né, por diversas vezes nesse atual governo. Bom, eu acho que, né, a gente teve aí junho, mês do drogulho LGBT, e a gente vê a luta muito atrelada, a luta LGBT muito atrelada a uma maneira comercial, né, é uma luta muito atrelada ao consumo. Então, é, eu acho que é uma coisa muito importante a gente pautar, que principalmente que a comunidade LGBT, ela existe o ano inteiro. Ela existe só em junho, quando as empresas vão lá e colocam no ícone das redes sociais o símbolo colorido, quando o Instagram vai lá e faz um, que faz um efeito com stories colorido. A gente tem que lembrar que as pessoas LGBTs, elas são marginalizadas o tempo todo, o ano inteiro. Então, a luta LGBT, ela não se pauta somente no consumo, né. A gente tem, a gente teve, por exemplo, ano passado, ano passado, retrasado, se não me engano, a criminalização da homofobia, que foi uma maneira muito superficial de você abordar a homofobia, né. A gente teve a judicialização do tema, puxando para a lei do racismo, que ela já não é eficaz, então, essa ineficácia, ela foi replicada para a comunidade LGBT, e a gente precisa sempre reforçar que as pessoas LGBTs, elas sempre estiveram historicamente a margem da sociedade. Elas sempre existiram, a gente não passou a existir agora. Então, a luta LGBT, ela não é só a luta por consumo, ela é uma luta por uma saúde digna para as pessoas LGBTs, para pessoas transexuais, travestis, para as pessoas foram positivas, ela é uma luta por uma educação de qualidade, para que a gente sabe quem são as pessoas que estão na universidade, né. A gente sabe que o número, por exemplo, de pessoas transexuais e travestis nas universidades públicas são, é um número muito minoritário, a gente precisa lutar por essas políticas, né, por contas sociais, por exemplo. Então, a gente tem sempre, sempre está reforçando a amplitude do debate da luta LGBT. Ah, e a outra pergunta, como quem não é LGBT pode colaborar com a luta, é basicamente somando em tudo isso, né. a gente precisa de apoio quando a gente está, quando a gente, quando a gente precisa ser ouvido. Por exemplo, um debate muito comum que está acontecendo agora, inclusive nos comentários dessa live, era sobre o, a questão da sigla LGBTQIA+, né. E aí tem diversas pessoas, é, que, que falam, ai, mas para que tudo isso, é, a gente já, a gente não precisa de tantas siglas, então, assim, você buscar saber, é, o que todas aquelas siglas significam, a pluralidade da comunidade LGBTQIA+, é, já, já é muito relevante. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir, Bônica. É que eu desliguei o microfone aqui para não atrapalhar o Brian, desculpa, gente. Obrigado, Brian, obrigado aí pelas suas colocações. Passo para a Carolina Júlia. Boa noite, Carolina, e obrigado por ter topado conversar com a gente aqui nessa aula. Boa noite, Boulos, boa noite a todas, todos e todes que estão aqui nos acompanhando, né, já rapidamente um público amplo, né, nos vendo. Agradecer de estar aqui, agradecer de estar com essa bancada, pessoas que, em geral, já conheço há muito tempo, né, principalmente Regina e Maria Clara, já conheço há bastante tempo, né, Patrick conheço há menos tempo, mas também bastante carinho e Brian, e mamãe que estou conhecendo hoje. Boulos, eu fiz parte da campanha de Boulos, né, de 2018, lá no GTLGBTI+, que nós fizemos, que coordenava Laerte e Luísa Copiter, na época, né. Então, é uma honra estar aqui, é, e quero dizer que a importância, né, da luta, da luta LGBT e mais, né, é essencial quando a gente vai falar de luta antifascista, né, assim como as questões raciais, né, as questões étnico-raciais no país escravocrata que nós temos, né, no Brasil, é, as questões da LGBT e fobia, as questões de gênero, na verdade, né, elas são de super importância para a gente combater o ideário atual, né, do governo fascista atual, porque não é verdade, uma certa leitura que às vezes é feita, de que a pauta LGBT e mais, a perseguição estatal agora, né, nesse governo, as pessoas LGBT e mais, seja algo para encobrir interesses mais econômicos ou coisa do tipo, não, é, faz parte do, da centralidade do fascismo, é, fazer uma pauta moral, fazer um retorno, inclusive, à colonialidade, um retorno a, 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 a princípios, né, pré-revolução francesa, princípios que nem são mais de igualdade, fraternidade, é, nada disso, né, então, é, para que isso aconteça, é necessária uma volta ao modelo conservador de sociedade em que as pessoas LGBT e mais são excluídas, né, não são legitimadas, então, por isso que é, é, essa, essa coisa da ideologia de gênero, essa invenção que eles fizeram, que é justamente para atacar sobretudo a população trans, né, a população intersexo, né, a qual eu faço parte, eu sou uma pessoa trans, né, uma travesti e intersexo que nasceu, é, com hibridez sexual já anatomicamente, né, de forma natural, nós somos corpos que não conseguimos, né, nos padronizar nesse ideário eugenista, fascista, que, que vem sendo colocado paulatinamente, né, então, é, é, é central a gente fazer esse, essa discussão na sociedade, esse trabalho de base na sociedade sobre a pluralidade das existências, de que a humanidade possui essa diversidade, né, tanto no, na, na questão, é, de, da vivência da sexualidade, na vivência das afetividades, mas muito mais do que isso, né, na própria identidade das pessoas, né, então, quando a gente vai falar de luta de classes, né, a gente tem que pensar que classe tem cor, né, essas pessoas têm cor, essas pessoas têm RG, essas pessoas têm moradia, essas pessoas, é, tem, tem toda uma subjetividade, né, e corpos diferentes, né, então, quando a gente vai para a pauta LGBTI+, a gente está falando justamente sobre isso, da corporificação dessa classe, né, então, por isso a importância de, de ter o orgulho LGBTI+, como um marco para isso, um marco temporal, né, lembrando lá a revolta de Stonwell, que foi uma revolta, é, radical, né, por mudança social lá em 69, né, com com o protagonismo de duas mulheres trans negra e latino-americana e de uma mulher negra lésbica, né, então, é, tudo isso nos remete a uma luta radical por mudança social, né, e que já nasce na própria história de Stonwell, que é a data do 28 de junho, que a gente comemora, comemora todo ano, né, como orgulho LGBTI+, e aconteceu lá em Nova York, aconteceu no centro do capitalismo, né, nos Estados Unidos, mas por pessoas precarizadas, pela classe trabalhadora, mais precarizada, por, por pessoas negras, pessoas não brancas em geral, então, a gente precisa resgatar esse, esse legado, né, de, de, de antissistema, que, que nasce o nosso movimento contemporâneo, né, eu gosto da palavra contemporâneo, porque já vinha muita coisa de antes, né, mas essa, esse marco de radicalidade, eu acho que, que é o grande legado que nós temos que cada vez mais recuperar e atrelar com a luta antirracista e antifascista. Aí, só para concluir, né, como ajudar, eu acho que, primeiro, é ter, eu não gosto muito da palavra empatia, mas, talvez, respeitar a alteridade do outro, né, respeitar a existência do outro já é um primeiro ponto, né, de dignificar o outro, né, porque quando você dignifica o outro, você vai contra o ideário fascista, né, de que o outro é seu inimigo, né, então, quando você consegue desenhar solidariedade, solidariedade, né, solidariedade de classe, solidariedade racial, né, então, solidariedade comunitária, você consegue fazer laços coletivos e se importar, não só com suas dores, mas também com as dores do outro. Então, acho que, nesse sentido, a pauta LGBT, mas para quem não é da nossa comunidade, acaba sendo também uma pauta geral, essa pauta aí da luta de classes e tal. Então, eu penso que esse é o caminho e dá para a gente cunhar na solidariedade, né. Obrigado, Carolina. Carolina ou Yara, como é que você prefere? Porque eu vi que o pessoal nos comentários estava te chamando de Yara. Ah, tanto faz. Tem gente que me chama pelos dois, tanto faz. Tá bom. Eu gosto dos dois. Obrigado. Esse tema que você levantou no final é muito importante. A solidariedade, a capacidade de se colocar no lugar das pessoas e, a partir disso, desenvolver essa visão solidária de identificação fundamental. Bom, passo já a bola direto para Maria Clara. Boa noite, Maria Clara. E obrigado também por ter topado esse nosso bate-papo virtual aqui. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui, que está assistindo. Também agradeço a oportunidade de estar aqui num dia tão importante para a gente, que é todos os dias, né? Como disse o companheiro aqui, o pai, antes, não é só hoje que a gente quer pautar essas questões, mas a gente usa todo espaço possível para dar visibilidade a essa luta, né? E eu acho que perguntar sobre a atualidade da luta LGBT, né? O que que representa para a gente? É primeiro entender que a gente está num campo que é de uma luta contra um sistema capitalista que divide a classe, né? Na opressão, para continuar governando, explorando e oprimindo a gente. Então, a atualidade dessa luta, porque são as LGBTs que também estão na luta contra esse sistema, que estão na luta contra esse governo do Bolsonaro, né? Contra os cortes e os ataques que o Dória aplica, que o Covas aplica, porque os LGBTs são parte de uma classe, a pluralidade da classe trabalhadora tem que ser entendida, né? Na luta, para que a gente faça a luta juntos, né? E ser entendido na luta passa por perceber quais são as especificidades, né? E como essa opressão é reproduzida na dentro da nossa unidade, né? E a gente precisa combater ela, e eu acho que isso é super importante. Hoje saiu no IBGE o dado do aumento de desemprego, né? Mais de 12%, aumentou 0,05 por aí, mas semanas atrás o Instituto Polis trouxe um dado sobre o desemprego dentro da pandemia para as pessoas LGBTs, que é quase o dobro da taxa que é para as pessoas em geral, né? Então, acho que isso já mostra a atualidade da nossa luta, porque a gente não está falando uma luta de qualquer lugar, a gente está falando desse lugar, o lugar da classe que está perdendo direitos, né? Que está ficando desempregado, e o quanto é o setor LGBT é um dos que mais estão desempregados, porque a sociedade não aceita em diversos espaços, né? E aí, cada cidade do LGBTQI+, traz questões para isso, né? Para a gente pensar, como já foi falado em outros espaços, a questão das pessoas trans, né? São muito mais específicas, mas todos os LGBTs passam por esse sufoco nesse momento, né? Acho que é muito percebível isso, né? Entre as questões também que a mesma pesquisa traz, que eu achei super interessante para colocar e pensar essa atualidade, é sobre o que mais tem sido um problema para as pessoas LGBTs nesse momento de pandemia, e uma delas está relacionada com o afastamento de rede de apoios. Isso porque esse preconceito que a nossa sociedade impõe, né? Faz com que os LGBTs percam a sua família, o apoio das pessoas que estão mais próximas, né? Por conta da reprodução dessa exclusão, né? Desse ciclo de exclusão, que ele fica mais forte nesse momento, né? De a gente ter que ficar em isolamento, e o outro era mesmo a falta de fonte de renda, né? O que é fonte de renda? Desemprego. Então, acho que a atualidade dessa luta também, concordo com o que todo mundo falou antes, a gente vai acumulando aqui nas falas, né? Mas é também pensar, né? Nos LGBTs desempregados, né? Ou desalentados, né? Que estão aí, já estavam nos postos de informalidade, agora perderam esses trabalhos, né? Enfim, é uma luta extremamente importante e atual. Eu acho que uma forma de colaborar é a gente entender que essa luta, ela é unitária, não vai existir emancipação de trabalhadores sem emancipação de LGBTs, né? Sem das mulheres, sem das negritudes indígenas, né? A gente precisa entender as nossas questões, mas lutar junto para romper com essa lógica que oprime e explora a gente. Eu acho que entender as especificidades, ouvir, ter toda essa questão de empatia, solidariedade, e também incorporar a luta, né? Então, se o movimento LGBT organizado coloca pautas importantes, se a gente quer colocar mais letras, né? Que são a identidade das pessoas, o que são, a sua orientação, o que tenha, né? Que tenha quantas forem necessárias para que abranja a pluralidade da nossa classe trabalhadora. Obrigado, Maria Clara, muito bom. Bem legal você tocar nessa coisa que não são lutas separadas, né? A luta contra todas as formas de opressão e a luta pela liberdade, pelos direitos dos trabalhadores é uma luta só. Muito bom. Bom, passo agora já também para o Mamá, o Matheus, que é militante do coletivo LGBT, do MPST. Bem-vindo, Mamá, obrigado por ter, por estar aqui com a gente também. Boa noite, palavra para contigo. Bom, boa noite a todos, né? Eu que agradeço pelo convite, Guilherme, fico feliz de poder fazer parte dessa live, de compor o discurso junto com os outros companheiros e companheiras que estão aqui. Bom, a primeira pergunta, né? Qual a importância da luta LGBT? Eu acho que essa pergunta a gente pode responder partindo de alguns aspectos que, por exemplo, a Carolina trouxe, que são muito importantes para a gente pensar, mas também a gente pode usar, por exemplo, essa live. A gente pensar que daqui todas as pessoas são jovens, ela já demonstra uma especificidade na nossa na nossa composição, enquanto comunidade LGBT, enquanto população LGBT, muito, muito dura e muito real. Que o que é? A nossa população LGBT, ela geralmente não chega na na terceira idade, né? Ela é assassinada, brutalmente assassinada, antes mesmo de chegar, né? A gente já pode pensar no dado de que a vida das travestis e transexuais tem a média de vida de 35 anos, né? Comparado aos 60, 70 que tem a população, é a média nacional. Ou seja, a gente já pode pensar que o fato de ter pessoas LGBT aqui, majoritariamente jovens, isso já mostra um dado que é, existe um assassinato sistemático de pessoas LGBT no Brasil, né? Então, isso já demonstra quais são as nossas especificidades, já começa a demonstrar quais são as nossas questões pertinentes à luta LGBT e que faça com que a gente, inclusive, tenha que pautar isso de uma maneira palatina e constante, que a gente tenha sempre retomar isso e a gente entender qual a importância. Se existe um assassinato sistemático dessas pessoas, em especial da população preta LGBT, a gente tem que pensar em outro dado, por exemplo, em que dessa população trans e travesti que é assassinada brutalmente e tem um dado alarmante de assassinato, mais de 80% dessa população é população preta. Ou seja, a gente tem que pensar, como nisso que a companheira trouxe, de pensar as lutas conjuntas, entender que essas opressões, elas se constroem, elas se atravessam produzindo sociabilidades, produzindo uma sociedade que é pautada em cima dessas opressões e elas se sustentam em cima dessas opressões, que são atravessadas por questões de classe, são atravessadas por questões de raça, são atravessadas por questões de gênero e de sexualidade. Entender a pauta LGBT é compreender como a nossa sociedade se organiza e como ela é pautada, como ela produz as suas opressões e produz as suas especificidades, inclusive para a gente poder pensar em uma outra sociedade. Isso que as companheiras trouxeram de empatia, solidariedade, a gente compreende isso como novas formas de relação, novas formas de socialização com outras pessoas, que só são possíveis de fato em um outro mundo, em um mundo construído para a gente e pela gente, né, e que a gente usa essas palavras, a gente usa esses ideais, a gente usa esses modelos justamente para a gente poder pautar um outro mundo, para a gente conseguir construir um outro mundo. Então, entender a pauta LGBT é entender como que existem as nossas especificidades, como que a nossa sociedade se organiza, como que ela produz opressões e como a gente consegue, inclusive, a libertação delas, como a gente consegue, de fato, a emancipação. Questionar a importância da pauta LGBT é dizer que eu não defendo a liberdade de todos, sem essa coisa da liberdade como um valor liberal, tô falando como um valor de esquerda mesmo, sem pensar a nossa libertação enquanto todos, enquanto novas relações sociais, enquanto pessoas atravessadas por diversas questões, a gente não consegue pensar esse novo mundo completamente livre e sem outras opressões, sem pensar a pauta LGBT, sem pensar como as relações de gênero se dão, né, como a construção de gênero da nossa sociedade, com uma masculinidade cada vez mais viril, violenta, que produz um feminicídio no Brasil alarmante e gigante. A gente não consegue pensar uma outra sociedade se a gente não pensa a nossa relação enquanto sexualidade. E aí eu sempre reforço uma coisa, que é a gente não pensar a sexualidade como o ato do sexo em si, né, a gente não pode cair nesse debate, a gente tá falando sobre sexualidade como uma forma de relação com as pessoas, a gente tá falando como a heterossexualidade, ela é construída a partir de uma dominação do homem pela mulher, a partir de uma violência constante, a partir do embate brutal entre homens, a gente tá falando sobre a forma com que essas pessoas se organizam e se sociabilizam com as outras. Quando a gente traz esse debate da pauta LGBT, é pra gente compreender essas especificidades, é pra gente conseguir pautar um outro mundo e é pra gente, enfim, defender a libertação de todos. Essa é a importância da pauta LGBT. Não podemos pensar que essa pauta da libertação, ela também não passa pela uma nova compreensão da heterossexualidade, por exemplo. É dever de toda pessoa heterossexual, cisgênera, repensar a forma com que ela, inclusive, se sociabiliza com os outros, da forma que ela se relaciona com os outros. Também cabe esse debate, a gente pensar esse tipo de questão. A gente não pode largar isso de mão, achando que vamos defender um discurso de real emancipação ou libertação das outras pessoas. Eu acho que, pra gente pensar a importância da pauta LGBT, eu trago essas questões. excelente, Mamá, muito bom, muito bom. Obrigado aí pelas, pelas tuas colocações. Bom, passo já, sem mais delongas. Patrick, tá contigo. Boa noite, bolos, boa noite a todos. Oi, oi, gente, eu sou o Patrick, eu sou militante do movimento RUA, Juventude anticapitalista e qual a importância, né, da luta do movimento LGBT. Eu acho que, em primeiro lugar, não é segredo pra ninguém que Bolsonaro é o inimigo número um da diversidade, né, que no seu projeto fascista, todos que não cabem dentro da sua caixa branca, masculina e cis-heteronormativa, devem ser eliminados, né. E eu acho que também não é segredo pra ninguém que essas mesmas pessoas que o bolsonarismo tenta silenciar, hoje representam os principais polos de oposição às suas aspirações fascistóides, né. Já em 2018, as mulheres faziam as maiores manifestações desde junho de 2013, né, com ele não, contra a eleição do Bolsonaro. Hoje, o levante internacional do povo preto se coloca nas ruas em confronto direto contra o fascismo, a favor da democracia. Eu acho que tudo isso é porque a gente sabe que os descuidos, né, entre muitas aspas, misóginos do Jair Bolsonaro, que as suas falas racistas, sexistas, LGBTfóbicas, não são cortina de fumaça, né, mas estão dentro ali de um projeto político que, em última instância, levou ele ao poder e que hoje orienta ainda as suas ações, né. O Brasil, Boulos, é o país que mais mata e violenta LGBTs no mundo. E com a pandemia do Covid-19, a situação, ela se agravou ainda mais, né. A política genocida do Bolsonaro, na presidência, ameaça ainda mais as populações mais vulneráveis, que hoje também são as que mais morrem de Covid-19, né. Aqui em São Paulo, o maior número de casos de Covid se dá nos bairros mais centrais, só que o maior número de mortes se dá nos bairros mais periféricos, né. Só que a gente também sabe que, para grande parte das LGBTs desse país, estar em casa, né, a casa também é um espaço de violência, onde as pessoas, elas não podem usar as roupas que elas querem, não podem exercer a sua identidade de gênero. Então, isolada, a campanha do fica em casa é insuficiente, né, quando a gente pensa a realidade da população LGBT. Uma vez que ficar em casa, muitas vezes, é estar sob um constante e contínuo estado de violência, né. Então, é urgente derrubar o Bolsonaro e a sua política de morte, é urgente, mas também é urgente pensar saídas para a pandemia, que coloquem os sujeitos oprimidos no centro, né. A gente precisa exigir, por exemplo, que o lucro não esteja acima da vida, né, e que o Estado, ele utilize os quatro dioteios para abrigar LGBTs em situação de violência doméstica. A gente sabe que muitas LGBTs vivem em situações de trabalho precárias, uma boa parte, em especial as mulheres trans e travestis, né, 80% delas precisam recorrer à prostituição para poder sobreviver, e é por isso que a gente precisa pensar em medidas econômicas que garantam que a nossa comunidade não vão morrer de fome. Fora isso, a gente também precisa reivindicar mais investimentos na saúde pública, né, a gente precisa reivindicar que o SUS, ele seja mais acolhedor para os nossos, que respeite o nome social, que trate com equidade héteros e LGBTs, a gente precisa reivindicar que os serviços de saúde, né, os serviços de tratamento e prevenção de STs continuem funcionando mesmo durante a pandemia, né, porque afinal, a urgência do coronavírus não pode ser uma barreira de acesso para as políticas públicas de saúde, que também são importantes para segurar as nossas vidas. Então, a importância da luta LGBT, eu acho que isso coloca nesse sentido de que hoje o Brasil é um país extremamente desigual, que a sua sexualidade, em última instância, vai definir se tu vai viver ou se tu não vai viver, né, assim como a cor das pessoas, assim como o gênero das pessoas, e por isso que é fundamental lutar, né, a gente precisa pensar qual mundo a gente quer construir no pós-pandemia, né, porque eu acho que também não interessa quando tudo só acabar, a gente voltar para uma normalidade cis-heteronormativa, né, que é o normal da morte, que é o normal da precarização, a gente quer construir um mundo novo, um mundo diferente, feito pela gente e para a gente, né, e por isso, se a gente quer construir esse mundo novo, a gente sabe que ele só se dá pela perspectiva anticapitalista, né, tem muita coisa que pode ser feita hoje, que está dentro desse horizonte de construir um mundo novo, mas não é à toa que o capitalismo funciona como ele funciona, não é à toa que o capitalismo, ele ceifa as nossas vidas como ele tem ceifado, né, a nossa opressão é estrutural e estruturante do capitalismo, e acabar de ver essa qualitativofobia passa também pela derrubada desse sistema. Eu sei que é difícil, né, a gente pensar nisso, que às vezes bate um desânimo, que parece que é um horizonte que está muito longe, né, mas eu sempre acredito que o anticapitalismo, ele se constrói nas ações do dia a dia, sabe, que discussões como essa, como a gente está fazendo aqui hoje, plantam também a semente do anticapitalismo, né, que o anticapitalismo ele está na organização das LGBTs, está na união, né, do movimento LGBT com o movimento de moradia, com outros movimentos sociais, está na compreensão, como o Brian disse brilhantemente, né, que não é um arco-íris na fachada de um hotel ou arco-íris numa logomarca que vai garantir a nossa igualdade, né, a gente não quer libertar apenas alguns LGBTs e os de empresa, e quando eu digo LGBTs e os de empresa, leia-se gays brancas, né, como prega a militância liberal, a gente quer libertar todos, e isso o capitalismo não vai dar para a gente, por isso que é muito importante a gente estar junto e organizado para levar aí as nossas lutas às últimas consequências. Excelente, Patrick, muito bom. Nesse momento, mais do que nunca, a gente poder levantar o mundo que a gente quer pós-pandemia e questionar que essa pandemia também trouxe aumento do feminicídio, aumento da violência contra a população LGBT, enfim, ela colocou a nu e evidenciou as violências, as opressões que o capitalismo sempre produziu. E a Regina, vamos botar a Regina de novo aqui, deu a caidinha da tela, vai botar ela. Voltou, voltou. Bom, vou terminar essa primeira rotação bate-papo aqui, passando a bola para a Regina, Regina também, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente, está com a palavra. Eu acho que você está com o microfone desligado, Regina. Não dá para ouvir a Regina. O microfone está desligado, Regina. Desculpa, liguei agora, desculpa, desculpa, já liguei, está ouvindo agora, né? Desculpa. Assim, primeiro vou me apresentar rapidinho, eu sou professora aposentada da Prefeitura de São Paulo, né? Eu trabalhei muitos anos na periferia de São Paulo, conheço bem a cidade de São Paulo, trabalhei em Guaianazes por quase 20 anos, né? E eu sei como que as LGBTs passam as suas dificuldades numa região periférica como Guaianazes, né? Meus alunos eram muitos LGBTs também, eu tive. E também estou presidente do Fórum Mojiano LGBT de Monge das Cruzes, onde eu moro, só para alertar que é difícil uma mulher assumir a presidência de uma entidade LGBT, eu acho isso é uma conquista, né? Porque normalmente as lésbicas sempre ficam invisibilizadas, né? E a gente conseguiu aí assumir a presidência de uma, de um movimento importante na cidade, né? E que a gente tem levado aí muitas lutas na cidade também. E também a cidade de São Paulo, é lógico que é uma, é uma, é uma grande referência do ponto de vista de todos os aspectos da luta nacional, né? Primeiro é assim, eu queria começar, eu não vou repetir muito do que todo mundo já falou, mas eu vejo assim, a questão da atualidade da luta LGBT. Primeiro que não dá muito para só lembrar da atualidade sem lembrar o passado, né? Que as LGBTs foram perseguidas na ditadura militar, que com o aparecimento do HIV e AIDS, né? Muitas morreram, que hoje elas são assassinadas e muitas morreram, perderam as suas vidas, né? Nos anos 80, 90, porque não tinha um tratamento, eu perdi muitos amigos, né? E nós lésbicas acabamos até cuidando muito deles, entre aspas, né? Ajudando a cuidar desses amigos nossos e amigas travestis que se foram, né? Então é assim, quando a gente lembra da atualidade, a gente não esquece o passado também, totalmente, né? A gente sabe que é uma luta importante o presente, mas que no passado também deixou marcas que também foram importantes, tanto que a gente conseguiu aí um tratamento na luta adequado para o portador de HIV e AIDS, né? Que hoje as pessoas não morrem. E tanto que por causa disso, dos jovens hoje achar que não morrem de HIV, eles estão se contaminando mais, que é uma coisa que um governo aí, se a gente conquistar esse governo, tem que se pensar em políticas de prevenção, né? Principalmente para as LGBTs mais jovens, pessoalmente, está tendo muita transmissão, porque eu sei, porque eu acompanho o, eu fui conselheira da saúde e também acompanho alguns setores da área da saúde que tem colocado essa questão do aumento do HIV, né? Porque a gente tem que lembrar que não é uma, não é uma, não é uma gripezinha, né? Não é uma doencinha, não. Quem tem HIV tem que tomar cuidado o resto da vida, que nem se fosse uma doença crônica, e ela necessita de cuidados, né? Então, a luta LGBT atual, ela se passa assim, por um combate à visão de que a travesti e a transexual, por exemplo, elas fazem parte de uma luta, que não é só uma luta de, vou dizer assim, é uma luta de classes em relação às travestis transexuais, porque elas são, simplesmente, é uma questão estrutural, as travestis transexuais, elas foram excluídas do mundo do trabalho, totalmente excluídas, elas são reduzidas a um trabalho de prostituição, como as mulheres na idade média, entendeu? Elas são reduzidas ao trabalho da prostituição, tanto que 80% delas estão na prostituição. Então, eu penso que, que nesse, a questão da travesti transexual é, para mim, um problema de estrutura do capitalismo, ele simplesmente excluiu. Os outros setores LGBT, como as lésbicas, os gays, eles foram incorporados, mas também de uma forma, assim, ó, você pode fazer isso, mas não dá muita bandeira, tá? Você entra no trabalho, só que eu não quero ser de bandeira, então a lésbica não pode dar bandeira, o bissexual não pode dar bandeira, o gay também não. Aí ele é aceito, desde que ele, tanto que muitos são servidores públicos, trabalham em áreas sociais, enfim, em vários tipos de trabalho, mas desde que você não dê bandeira. Então, há uma inclusão, entre aspas, no trabalho, mas com regras, né? É isso que eu quero dizer, há uma inclusão com regras. Já as travestis e transexuais, eu já observo que, nessa atualidade, elas continuam como na Idade Média, mulher só serve para a prostituição, tanto que elas não conseguem nenhum tipo de trabalho, sofre o preconceito que as pessoas não aceitam, e tanto que em São Paulo tinha o projeto Transcidadania, que é um projeto importante na área da educação, que precisava ser retomado, mas atendendo muito mais travestis e transexuais, né? Que é um projeto aí que teve na época anterior, mas esse projeto é insuficiente no número de atendimentos, e a educação é fundamental, a educação é fundamental. Então, por isso que é importante mudar essa visão com um projeto de educação, né? E, assim, eu vejo dessa forma a atualidade do... E outra coisa, a maior parte dos municípios, as políticas públicas são insuficientes para atender as LGBTs, então os centros de referência são poucos, não há um observatório municipal para fazer... Esse observatório teria que ter uma parceria com o poder público para poder contabilizar as mortes de LGBT, negras e negros, mulheres, enfim, esses observatórios seria fundamental. É só ir para, assim, lembrando de coisas que seriam importantes, né? Incluir as LGBTs no centro das decisões, né? Na gestão dos conselhos, enfim. Isso são alguns elementos para dar o mínimo de cidadania hoje dentro desse sistema que não é o que nós queremos, a gente quer o socialismo, mas enquanto não existir, não é possível que a gente viva num processo de exclusão. Só para lembrar, as lésbicas masculinizadas, elas também não arrumam emprego. Eu falo assim, não é homem trans, porque homem trans é diferente de lésbicas masculinizadas, tá? São duas coisas diferentes. As lésbicas masculinizadas, isso lá desde os anos 80, 90, que eu fui, 70, elas dificilmente arrumam emprego também, por caso da aparência delas, né? Elas vão trabalhar, por exemplo, numa loja toda masculinizada? Não vão. É diferente do homem trans, porque o homem trans faz o processo de hormonioterapia e ele consegue, de uma certa forma, às vezes até encaixar num tipo de trabalho. Mas as mulheres masculinizadas, que eu conheço muitas, elas foram excluídas do mercado de trabalho, por muito tempo. E quando trabalhava era de motorista, de trabalhar com pedreira, enfim. E olha que muitos aí que eu conheci que mal conseguiram aposentar, porque eu já tenho 57 anos hoje, né? Mas enfim, eu acho que com esse governo Bolsonaro também aumentou o número de assassinatos, então essa é uma atualidade. Aumentou porque aumentou o ódio contra LGBTs, né? Porque ele incentivou, então essa é uma atualidade. Agora, sobre o que nós queremos das pessoas cis, né? As pessoas cis, né? De gênero, heterossexuais, né? Basicamente, que eu, na verdade, eu chamo de amigos, né? Porque lá em Portugal a gente não usa simpatizante. Lá em Portugal se chama amigo, né? Então nós queremos amigos que realmente não tenham tolerância com nós, porque nós não queremos tolerância. Tolerância é assim, eu te tolero, mas eu aceito. Nós queremos ser visto como uma coisa comum, é uma coisa comum, não só a empatia, mas assim, nós somos seres humanos, nós queremos serem vistos como uma coisa comum, que faz parte do ser humano, faz parte daquela pessoa que você tá no dia a dia e você tá convivendo porque ela tem sentimentos, ela pensa, ela age, enfim. Eu acho que é dessa forma e os nossos amigos, né? Podem ajudar nas lutas, né? Dando apoio em lutas, que nem, por exemplo, agora no dia 28, o Fórum Mogi é na LGBT de Mogi, fez uma, várias, várias pessoas da cidade dando apoio ao Dia do Orgulho LGBT, né? Várias pessoas de movimentos, né? Da cidade, enfim. É isso que nós queremos, mas também o ano todo, né? Queremos apoio nas nossas lutas. Mas eu também já ouvi que muitos reclamam, alguns amigos, né? Reclamam que nem os LGBT aparecem em determinadas lutas, né? Então é isso que nós também precisamos corrigir. Os LGBT tem que estar acompanhando de perto todas as lutas, né? A gente, e cuidar das pessoas da periferia, porque não dá pra ter LGBT com dificuldades na periferia. E eu trabalho muito com travesti, tá? Eu cuido muito, eu atendo muito casos de travesti em situações extremamente precárias. Então, por isso que eu considero que essa é a parcela de ajuda que os amigos podem nos dar, né? Que eu vou chamar amigos, ou como vocês terem os simpatizantes, ou o resto da sociedade. Obrigada pela... Obrigado, obrigada, Regina. Eu acho que você tocou num ponto muito importante na tua fala, a questão dos trans, travestis. Eu estava outro dia estudando um pouco os dados da violência contra a população LGBT. Alarmado, acho que talvez muita gente não saiba, talvez tenha gente que esteja nos assistindo agora e não saiba, que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Além do fato da coleta de dados ser precaríssima, né? Esses dados, eu me lembro, na época, o Grupo Gay da Bahia que organizou junto com outras entidades, outras organizações, porque não tem dados oficiais confiáveis sobre o tema. Agora, com o desmonte do IBGE, é pior ainda. E isso me fez lembrar a história da violência e, sobretudo, contra a população trans, porque vi nesses dados que a população trans é a mais afetada e surge pelos casos de violência e assassinato, sobretudo, de um episódio na campanha de 2018 que me marcou muito e me fez ver o quanto essas fake news, a fake news da chamada ideologia de gênero, a fake news que ataca, sobretudo, o pessoal e a esquerda, por fazer uma defesa dos direitos da população LGBT. Num dos debates de televisão, da campanha presidencial, eu defendi educação sexual nas escolas, entendendo por isso, obviamente, uma educação sobre a diversidade, uma educação sobre, enfim, orientação sexual que ensine as pessoas a respeitar. E a fake news que eles montaram na campanha, junto com um kit gay, uma madeira de piroca, todas aquelas fake news, a gente se lembra bem, uma delas era que a gente queria, nas escolas, ensinar as crianças a serem gays. Vocês devem se lembrar muito disso, isso apareceu e pautou o debate. E eu estava no centro de São Paulo fazendo campanha já na reta final do primeiro turno, veio um senhor trabalhador na região do Braz, me falou, ô Boulos, eu gosto das suas propostas, eu gosto do que você diz, achei que no debate você botou o dedo na ferida, mas eu não vou votar em você porque eu tenho um filho de doze anos na escola e eu não quero que ele aprenda a ser gay na escola. Olha como pega uma fake news, né? E como se a questão fosse de alterar a orientação sexual das crianças, das pessoas, dos jovens e não de ensinar o respeito, né? Que é fundamental, eu acho que você trouxe, tocou isso muito bem na tua fala. Bom, gente, eu queria trazer um segundo, uma segunda questão, um segundo tema para o nosso bate-papo, que está muito bom, obrigado para todo mundo que está participando, acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, nos comentários, a gente vê nos comentários também a presença sempre ilustre dos bolsominions, os bolsominions que nos sumiu a voz. Travou. É, para mim também travou. Não, para mim não travou, travou do do bolos que está paralisado em margem dele. Mas realmente está cheio de bolsominions aqui. É, esse povo não tem o que fazer. Ah, eles vêm, né? Eles não criticam o Bolsonaro, né? Que é homofóbico, LGBTfóbico e tudo junto. Quem conhece o Bolsonaro, jamais votaria nele. Eu vi um bolsominion respondendo. Alguém tem, pode entrar no ZAP em contato com ele. Para a gente ver o que que... Eu acho que ele vai ter que entrar de novo. Eu acho que ele vai ter que entrar de novo. Mas será que daí todos nós temos que sair e ele entrar? Não, acho que não. Não, já saiu, daqui a pouco ele entra. Mas realmente os bolsonaristas ignoram que sempre haverá e sempre houve LGBTs. Um dia eu estava na página da setorial LGBT do PSOL, eu fiquei uma hora, sei lá quanto tempo conversando com um homofóbico lá de aquela cidade do Rio lá, assim, o nome da cidade. Eu fiquei uma hora convencendo ele que ele era preconceito, que não podia ter. No final ele aceitou. Eu até cansei. Paciência, hein? Paciência que eu não tenho. Mas isso aí é que professora tem paciência histórica, entendeu? Eu tenho paciência, eu fiquei explicando muita coisa pra ele. Como que é? Masaquari? Aracari? Acho que é Aracari. O cara falou, 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 falou. Vou desligar aqui. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Sim, Bolsa. Foi incrível, rapaz. Foi só falar dos Bolsominions que caiu a minha internet aqui. É praga. É praga dele. Mas vamos lá. Vamos retomar aqui o nosso bate-papo. Eu acho que agora voltou. Eu não sei se cortou, em que momento da minha fala cortou. Mas a gente tinha terminado uma primeira rodada com uma questão mais geral, sobre a atualidade da luta LGBT. E agora eu queria que a gente fizesse uma segunda rodada que vocês pudessem comentar sobre um outro tema. Esse ano nós temos eleições municipais, elas devem ser adiadas para o dia 15 de novembro. Vocês sabem, nós estamos construindo uma pré-candidatura aqui em São Paulo, pelo PSOL. O partido está no seu processo de discussão interna ainda, mas nós estamos apresentando uma pré-candidatura minha, junto com a Luísa Erundina, para debater um projeto de cidade ousado, revolucionário, para propor uma revolução solidária para São Paulo. E queria muito ouvir vocês, nesse momento, sobre como vocês enxergam, no âmbito da cidade, do município, que tipo de políticas públicas são mais necessárias e mais urgentes para a população LGBT. Bom, vocês já falaram algumas dessas questões, de que o tema LGBT não pode ser uma caixinha à parte tem que pensar relacionado à saúde, relacionado à educação, relacionado às políticas de moradia. No MTST a gente vê muito isso, o quanto o tema da moradia é um tema forte, porque quando famílias não aceitam a orientação sexual, sobretudo de um jovem ou de uma jovem, isso pode levar à expulsão de casa, à pessoa ficar sem moradia. Enfim, queria que vocês pudessem comentar sobre políticas públicas de direito à cidade para a população LGBT, agora nessa segunda parte do nosso bate-papo. Agora nós vamos inverter a ordem. Eu brinquei aqui antes da gente começar, que senão a Regina ia ficar prejudicada. Foi a última a falar, na primeira. Vamos fazer justiça. Queria começar agora com a Regina, que pudesse abrir essa segunda rodada, segunda e última rodada do nosso bate-papo, sobre o tema Direito à Cidade para a População LGBT. Está contigo, Regina. Oi, agora eu liguei aqui. É o seguinte, a cidade de São Paulo é uma cidade extremamente complexa. Ela tem, ela tem assim, cada bairro tem uma característica. É lógico que as LGBTs escolheram alguns bairros para poder ter seu espaço, como é o caso da República, alguns locais em algumas outras regiões, mas enfim. Eu acho que primeiro que precisa humanizar esses locais de uma forma, dar condições nesses locais para que as LGBTs possam transitar, a insegurança lá, porque eu vejo muito problema também de segurança nessas regiões, né? E outra questão é a questão dos observatórios municipais, que poderia ter, criar esses observatórios para que a gente pudesse contar, já que a gente não tem. Porque o único, eu estava vendo o site do Ministério dos Direitos Humanos, né? e da família, eles estão propondo observatórios e o DISC-100, né? Só que, como houve a pandemia, eles já não faziam nada e agora não vão fazer, né? Então, o único meio que a gente tem é o DISC-100, que conta lá quantos números de pessoas são discriminadas, sofrem violência, enfim. Mas também não é suficiente, né? Porque nem todo mundo liga para o DISC-100, nem todo mundo faz BO, porque o BO é eletrônico, por exemplo. Se houver agressão, tem que fazer direto na polícia, né? Então, precisaria ter a cidade um maior controle sobre essas violências, né? Até para se pensar em políticas públicas, onde tem que atuar. Por exemplo, dentro da educação, que é a principal área, né? É retomar aqueles projetos de educação de jovens e adultos, não só o Transcidadania, mas escolas de EJA, que a gente chama EJA, com trabalho com as travestis trans... Desculpa te interromper, mas acho que deu um probleminha na sua internet, não sei se é na sua ou na minha aqui, não sei se o resto da turma está te ouvindo bem. Estou ouvindo de boa, Guilherme, acho que é aí mesmo. O meu é vivo. A minha nenete é vivo, só se deu um problema aqui. Vocês estão ouvindo bem a Regina? Sim. Sim, eu estou. Então, pode seguir, Regina, desculpa. Tá, então, eu penso que na educação a gente não pode ficar restrito somente ao projeto Transcidadania, que é importante porque elas ganham um salário para poder sobreviver, mas também pensar na inclusão das travestis transsexuais nesses projetos da educação de jovens e adultos, de uma forma que elas frequentem a escola, que elas não abandonem os estudos, e pensar numa educação mais libertadora, emancipadora para elas também, ou para eles, que no caso dos homens trans, que também são excluídos também da educação escolar. Na questão dos centros de referência, eu considero que são muito poucos, porque uma cidade como São Paulo, só tem que eu conheço lá no centro e tem um em Itaquera, que é o Laura Vermon. Não sei se outra parte da cidade tem, com toda a estrutura, porque tem que ter profissionais, psicólogos, assistentes sociais, enfim, pensar nos centros de referência, que eles são importantes também. Outra coisa que eu vejo muita reclamação é a questão do atendimento pelos servidores públicos, dentro dos espaços institucionais, nas escolas, na saúde, a formação dos servidores. Eu não sei se esse governo atual faz uma formação adequada. O governo do PSDB faz uma formação muito assim, você quer estudar, você quer se formar, você vai fora do seu horário de trabalho. Eu duvido que o servidor, fora do horário de trabalho, ele vai ter uma formação de identidade de gênero e orientação sexual. É assim, eu pego o exemplo como os professores, eles não vão parar de madrugada para fazer um estudo sobre isso. Ou se coloca dentro da HTPC, HTPC não. Na verdade, é o projeto que a rede municipal tenha. Ou se coloca dentro do horário de trabalho, ou os professores vão estudar. Então, isso é uma dificuldade muito grande. Mas, ainda, antes disso, é recuperar, dentro do plano municipal de educação, voltar aquelas palavrinhas mágicas que os vereadores retiraram, que é identidade de gênero, orientação sexual e gênero. Que foram as três palavras que deu todo aquele conflito na Câmara Municipal. Por quê? Sem uma educação libertadora, que esclareça para o aluno essas diferenças, a gente não vai melhorar. E, assim, só para não tomar muito tempo, porque são várias coisas, né? Eu, assim, eu pensaria em vários projetos, né? De políticas públicas, né? A questão também da... Que é uma coisa, assim, interessante. É importante criar um mecanismo de que as LGBTs se sintam integradas dentro da sociedade. E uma delas é através da gestão, né? Elas ocupar os espaços de decisão. Isso também é importante. Eu não vejo nessa prefeitura aí atual, né? E, por fim, também ter uma forma de divulgar a lei 10.948. A prefeitura não divulga. Que é a lei que pune servidor público, que pune estabelecimento comercial de não... de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. É lógico que uma lei, ela é importante, assim, ela não resolve tudo. Mas ela é importante, que nem, eu não sei se foi a... a Carol que falou que ela não... quer dizer, que foi aprovada a lei de criminalização, mas não ajuda. Ué, mas pelo menos controla, né? As pessoas também têm que... É um processo educativo. Não vai prender a pessoa, mas ela tem que se educar também, né? Realmente, a lei de racismo é mais educativa do que... Eu também sou contra prender todo mundo por discriminação, porque a pessoa fez uma discriminação. Mas, por outro lado, a gente tem que ter um pouco de limite, né? Então, nesse ponto, a lei 10.948 serve para o Estado todo, que é uma lei de 2001, né? Que é uma lei importante, que pelo menos controla os estabelecimentos que ofendem casais LGBTs, mulheres trans, o problema do banheiro, respeitam o nome social. Isso a prefeitura tem que ter em todos os departamentos, né? Dentro das escolas. E os professores não chamarem pelo nome da pessoa, porque é muito comum o professor, às vezes, ele chama pelo número, aí, quando ele chama pelo nome, ele chama pelo nome de registro. Então, isso são processos aí que... Eu vou encerrando por aqui, senão fica muita coisa. Obrigado, Regina. Muito bom, excelente propósito. Eu estava aqui anotando tudo, tomando nota. Espero que, dando tudo certo, consolidando a nossa pré-candidatura, a gente possa montar um belo grupo para a construção do programa e incorporar todas as propostas. Patrick, contigo agora. Bom... Eu já vou pedir desculpa, porque eu vou ter que bater um pouquinho do capitalismo aqui de novo. Eu acho que a gente quer apresentar para São Paulo um programa que seja radicalmente diferente de todos os outros, né? Que vão ser apresentados e que já foram apresentados. Um programa que pense a cidade pela perspectiva dos de baixo, né? Que tenha compromisso com os trabalhadores e não com a burguesia. E que seja socialista, que vise pautar diferenças no sentido de eliminar elas, de garantir que todos tenham uma vida digna, que a gente possa ser e amar quem a gente quiser, né? E eu fico pensando que, nesse sentido, é muito importante a gente pensar que lugar assume o combate às opressões dentro da estratégia revolucionária. Eu penso que ele não assume outro lugar senão o de centralidade, né? Eu acho que é central a gente falar de opressões. Eu acho que é central porque 55% da população brasileira é de pessoas pretas. Então, a revolução desse país, ele ou será preta ou não será. Mais da metade da população deste país é de que se fosse por mulheres. Então, a revolução ou será feminista ou não será. E o mesmo vale para a população LGBT. Eu acho que é central a gente falar de opressão porque a gente não quer construir um mundo em que não exista capitalismo, mas ainda exista racismo, ainda exista LGBTfobia, ainda exista machismo. Eu penso que não vale de nada a gente destruir as bases econômicas do capitalismo, se as bases sociais que a sustentam, não ruírem junto delas. Então, a gente precisa pensar como que constrói um programa para a cidade que dê para o combate às opressões a centralidade que ele merece. E, nesse sentido, eu penso que é muito importante a gente pensar, por exemplo, em garantir educação, emprego, moradia, para toda a população de trans e travesti. A gente pensar num plano municipal de saúde integral da população LGBT, que pense as políticas de resposta à epidemia de HIV-A por uma perspectiva setorializada, e não de forma genérica, porque a gente sabe que o HIV não impacta da mesma forma nos diferentes setores populacionais. É uma política de saúde que garanta acesso ginecológico, urológico e hormonal aos homens e mulheres trans, que garanta acesso equânime aos CAPs, aos serviços de saúde mental. Eu penso, por exemplo, que é muito importante pensar a questão da moradia, né? Você sabe mais que ninguém sobre moradia. Para a população LGBT, um plano municipal de acolhimento de LGBT sem teto, expulsos de casa, moradores de rua, ou mesmo em situação de violência doméstica, né? Vulnerabilidade social, né? E como a Regina acabou de falar, é muito importante que as escolas debatam o gênero e sexualidade, né? E mais do que isso, que a educação sexual seja uma realidade que pense a população LGBT também, e não seja cis-heteronormativa, né? A gente precisa bancar para 2020 o que mais ninguém bancou. Porque a gente sabe que mesmo em governos progressistas, a nossa vida, a nossa dignidade já foi trocada pelo apoio de setores reacionários, como a bancada evangélica, que de cristã não tem nada, né? Aquela bancada. E por isso que é importante construir um programa que coloque o combate às opressões no centro, significa que, significa não deixar ninguém para trás, né? E eu acho que é isso que a gente está querendo fazer. Apesar dos fascistas, que hoje ocupam o Palácio do Planalto, apesar dos gados bolsonaristas, né? Que querem apagar a nossa existência, eu acho que é importante a gente afirmar que nós vamos continuar existindo, vamos continuar resistindo e nos organizando, né? Vamos invadir as universidades, a política, as casas legislativas, vamos juntos, juntas e juntes, né? Nos somar na luta do povo preto, na luta das mulheres, e fazer uma grande frente antifascista em defesa da democracia, em defesa dos nossos direitos, né? Vamos sem medo aí construir uma alternativa anticapitalista dessa barbárie que nos colocaram. Muito bom, Patrick. Muito legal. É importante que nós colocamos como se fosse essa questão mais estrutural, geral, que o nosso programa, e a disputa, acho que o programa do PSOL à Prefeitura de São Paulo, certamente vai trazer. Agora, contigo, Mamá, queria te pedir também que você, também por ser do coletivo LGBT do MPST, pudesse trocar um pouquinho na questão da moradia, também o que vocês têm acumulado no coletivo em relação a propostas para moradia, para a população LGBT. Está contigo. Obrigado, né? Obviamente, não ia partir de outro ponto se não iniciar pelo problema da moradia, né? Não tem como ser do MPST e já não falar disso. Então, claramente, assim como o Patrick já trouxe, a gente tem que pensar políticas de moradia que atendam à nossa demanda, que atendam à demanda da população LGBT. A gente tem que sempre pensar que dentro da população em situação de rua, então a gente está falando sobre, a gente nem está falando sobre a população sem teto em geral, a gente está falando só das pessoas em situação de rua, nós temos um dado de 8,9% dessa população ser LGBT. A gente não pode pensar que isso é restringido, a gente tem que saber que isso é uma consequência da forma que a nossa sociedade ela se organiza, né? Pela expulsão constante dos nossos jovens, de suas casas, então das condições precárias de trabalho que fazem com que as pessoas não consigam pagar o aluguel e acabam tendo que ir morar na rua ou então, como a gente bem sabe, vão parar nas nossas ocupações, né? Então, a gente tem que pensar numa política de moradia, ninguém melhor do que o Guilherme e a Irundina, que teve um projeto de moradia muito conhecido durante a sua gestão com os mutirões, que até hoje todo mundo lembra, então, ninguém melhor do que o Guilherme e a Irundina para poder pautar a questão da moradia, ainda mais pensando na população LGBT que é completamente deixada de lado, então não tem acesso a isso que a gente, que é tão precioso para a gente, que é o aspecto da moradia, a gente também tem que pensar que o acesso à cidade ele passa por diversas questões e esse, o que produz os LGBT sem teto, que é a violência, o trabalho precarizado, ele também passa por outros aspectos da cidade, aquilo que a Regina trouxe e aquilo que o Patrick também trouxe sobre políticas de saúde mental também são extremamente importantes para a gente poder pensar. A gente tem que lembrar que agora saiu recentemente, saiu uma pesquisa do voto LGBT falando que daquelas pessoas entrevistadas, mais de 40% relatavam que durante a pandemia tiveram problemas de saúde mental. Dentro da população LGBT isso já é agravado e já é muito preocupante. Então, temos que pensar políticas que atendam essas pessoas em relação à saúde mental das pessoas. Isso é um dado alarmante. A gente tem que aumentar esse centro de cidadania, aquilo que a Regina trouxe. Não são um, são três. Tem a Lara Vermon, o Edson Neres, a Luana Barbosa dos Reis. Fica um centro na Zona Leste, um na Zona Sul e na Zona Norte. Mas ainda assim é muito pouco. Pensar três centros de cidadania para a cidade de São Paulo inteira é muito pouco. A população não fica deixada de lado e ainda assim não conhece esses órgãos ou então não sabe nem como eles existem ou como eles se relacionam com as pessoas. Ou seja, é importante pautar a expansão desses projetos. É necessário, é crucial. Também com o projeto do Transcidadania que ela bem trouxe, a gente tem que pensar um outro modelo de educação cada vez mais emancipatório, cada vez mais que paute as questões de sexualidade, que paute uma nova forma de sociabilidade entre as pessoas, mas com certeza a gente tem que pensar e aí eu trago isso como uma contribuição do MTST, a gente tem que pensar políticas de moradia que de fato atendam as pessoas LGBT, a gente tem que pensar que as outras prefeituras, por exemplo, largaram de mão os centros de acolhimento. No Rio de Janeiro, por exemplo, a prefeitura ignora a Casa NEM. Aqui em São Paulo, a prefeitura ignorou, por exemplo, a Casa Brenda Lee, que foi largada, depois compraram e virou uma baderna e ninguém sabe, não atende, acaba não cumprindo o papel que de fato ela deve cumprir. Ou seja, não existe casa de acolhimento para as pessoas em situação de rua, não existe, ainda mais especificamente para a população LGBT, por exemplo. A gente tem que lembrar que a população em situação de rua LGBT, ela sofre seis vezes mais abusos sexuais tanto na rua quanto em abrigos mistos, vamos chamar dessa forma, uma palavra horrível, mas em abrigos mistos do que pessoas heterossexuais. Ou seja, essas pessoas, elas têm vulnerabilidades nesses espaços e elas necessitam de políticas específicas para elas. Eu acho que a gente tem que pensar nesses aspectos da cidade para realmente atender as demandas da população LGBT. Obrigado, Mamá. Obrigado pelas colocações muito importantes. E passo já de pronto também para a Maria Clara para seguir aqui com as propostas para direito à cidade, propostas para a população LGBT, sobretudo aqui em São Paulo, mas em toda a cidade brasileira. Está contigo, Maria Clara? Sim. Bom, acho que São Paulo, o município mais rico aí da América Latina, carece de distribuição dessa riqueza toda, né? E para a população LGBT falta muito, assim como todos os trabalhadores. Eu acho que vários temas aqui elencam e não tem como, nenhuma fala deixa de colocar a questão da educação nas escolas, né? de como travar isso desde a formação das crianças que podem levar isso para suas casas também, né? Mas que a gente consiga aí tanto identificar violências já desde o início, que eu acho que a educação são milhares de papéis ao mesmo tempo, né? Quanto reafirmar uma política anti-LGBT fóbica, né? E eu acho que isso é muito importante e exige um governo de enfrentamento, enfrentamento a esses setores que querem fingir que a gente não existe, fingir que existe uma nova atividade que nunca existiu na história de nenhum lugar, né? E acho que isso é um travamento que a gente perdeu com muita dureza e tristeza do plano municipal de educação, com uma mobilização na frente tentando barrar, uma mobilização LGBT super importante, enquanto os políticos ali venderam, venderam as nossas pautas, né? E não apoiaram, enfim, a educação de gênero na escola sexualidade, mas que também entrava muitas questões aí da questão LGBT. Eu acho que isso é primeiro ter a certeza de que a gente tem um compromisso aqui assumido de jamais vender. A gente escancarou o armário, a gente luta por mais direitos e a gente não quer vender e negociar nenhum deles com qualquer político, porque exatamente como já falaram aqui, né? A nossa luta ela é muito maior do que uma pautinha ali, uma aqui. A gente quer uma situação gigante combater esse sistema capitalista, né? Eu acho que algumas questões em São Paulo também chamam a atenção. A gente está colocando aqui sobre a questão da educação, mas também tem a questão da saúde. E muitos movimentos já têm colocado a necessidade de ter uma saúde integral, uma saúde integral que pegue, quando a pessoa for lá por causa de uma gripe. Mas é LGBT que tem um acompanhamento completo, né? De tudo isso. E a gente precisa pensar as especificidades. As mulheres lesbias, cis, têm especificidades que as mulheres trans têm outras, né? E eu acho que a gente tenta... Essa forma de você oprimir é uma forma que tenta passar uma régua que não existe. E essa régua acaba sendo muito violenta. Muitas pessoas LGBTs não vão, às vezes, se tratar, né? E procurar cuidar de algum problema de saúde porque elas vão sofrer muito preconceito. E é muito difícil. Isso começa desde jovenzinhos, né? Quando a gente pensa tem que se proteger com camisinha. Ué, mas uma mulher lésbica, né? Para a bissexualidade, o que isso representa? Então, a gente tem que pensar várias questões que são integradas aí. E aí é saúde e educação junto, né? E sobre a questão que acho que é muito latente agora, né? Porque se a gente sofre exclusão em família, a gente vai começar a ser exclusão nas escolas, a gente não vai ter formação para conseguir ter trabalho qualificado, né? Aí a gente vai... É uma série, é um ciclo de violências que vão se perpetuando. E a questão do trabalho, ela é muito importante, né? Eu acho que precisa, a gente tem essa questão da formação, tanto para agora, a gente tem a disputa, né? Que rolou, acho que na UFBC aprovaram cotas para as pessoas trans. Foi extremamente importante isso com uma política afirmativa, mas a gente precisa de mais. e cada momento a gente precisa fazer também o Estado assumir que há uma desigualdade e que para isso precisa de investimento, enfrentamento em políticas públicas, né? Eu acho que são várias questões que passam por isso. O ano passado, o Centro da Cidadania LGBT quase fechou. Teve que ter campanhas das pessoas denunciando, porque é o corte, quando vem o corte orçamentário que eles querem fazer a gente pagar essa conta, é a gente mesmo que acaba, se a gente não consegue lutar para manter aberto, né? Campanha e tudo mais, eu acho que isso só mostra o quanto que a gente quer primeiro construir uma gestão, uma campanha com muito compromisso, né? Mas sabendo que o enfrentamento é na luta, né? E eu acho que as LGBTs estão aqui bastante organizadas, né? E a gente vê a cada ano mais pessoas aí, né? O movimento crescendo, ocupando mais espaços importantes, justamente porque consegue hoje entender que essa luta por direitos LGBTs é uma luta anticapitalista, é uma luta que a gente se expressa em questões concretas, é educação, é saúde, é trabalho, é pensar seguranças, questões que a gente quer levantar para segurança, né? Como que protege a nossa população LGBT, e mesmo a população LGBT que está no cárcere, né? Sofre muito preconceito, sofre muita violência, eu acho que são, enfim, N pautas que a gente poderia pensar aí, mas tudo associado com esse compromisso da luta, né? Que é o mais importante, né? As LGBTs pautam e elencam questões e respostas para esses problemas, né? Eu acho que isso é extremamente importante e, enfim, queria contribuir mais com essas colocações aí sobre a questão de São Paulo, né? Obrigado, Maria Clara. Obrigado mesmo aí pela sua contribuição e já passo de pronto para a Carolina poder seguir aí com o nosso nosso espaço. Está contigo, Carolina. Obrigada. Não sei se a Regina caiu. Ah, voltou. Bem, primeiro eu quero, eu sei que a pergunta é outra, mas eu quero voltar para o ponto anterior, que veio umas outras questões depois da minha fala, principalmente da questão da criminalização da LGBTfobia, eu não sou, nem fui contra a criminalização, pelo contrário, né? Acho que a Regina falou que eu tinha dito, mas não fui eu. Só para pontuar isso, porque, inclusive, eu fiz campanha para que se criminalizasse, apesar de ser contra o sistema penal, como ele está aí hoje, achar que é uma instituição racista, né? E o sistema prisional, o carceramento em massa está aí para nos mostrar isso, né? Mas, primeiro, pontuando isso. E outra questão sobre o HIV AIDS, né? Eu que sou uma pessoa que milito há muitos anos, né? Na pauta do HIV AIDS e vivo com HIV, de dizer que não é tão verdade assim que não se morre mais de AIDS, né? Nós temos uma população de mulheres negras, sobretudo, e de travestis e transexuais e mulheres cisgêneras negras que morrem em decorrência da AIDS, em torno de 8 mil mortes anuais que acontecem ainda, mesmo com todos os avanços tecnológicos que existem com relação à epidemia. Avanços esses que fazem eu estar aqui, ter uma saúde relativamente estável, apesar de eu estar afastada, por exemplo, do meu trabalho, né? Ter tido que entrar com um processo contra o Bruno Covas, contra a Prefeitura de São Paulo, porque eu sou servidora, né? Da Prefeitura. Para trabalhar em regime de home office, né? Porque não aceitaram o meu atestado, eu tive que processar a Prefeitura para conseguir uma liminar e ficar em casa. Então, estou no grupo de risco, mas mesmo assim tenho uma vida relativamente estável com as medicações, né? Mas quem não tem acesso aos serviços de saúde ainda morre, né? E ainda é um número alto. 10 mil pessoas no Brasil é muito alto ainda, né? Por uma doença que já foi resolvida, que é diferente do coronavírus, que é uma doença que ainda está a se descobrir um manejo técnico, um manejo biológico, né? Agora, a questão da AIDS, ainda a gente tem algo a se resolver, e esse algo a se resolver é a questão social. Aí, puxando esse gancho, né? Como que a gente vai pensar no pós-pandemia? Acho que a Patrícia já falou disso, acho que também Maria Clara também já deixavou um pouco isso, né? De trazer, né? Como que vai... Que novo normal é esse, né? A população trans vai ser inclusa no sistema educacional? Como? Através do EJA? Quais os projetos? Vai ter expansão do trans e cidadania, né? Que é um projeto que deve ser continuado? Outra coisa, quando que a gente vai ter um governo municipal que não vai terceirizar a pauta LGBT+, ou as pautas de direitos humanos para as ONGs? Até quando a gente vai ficar trabalhando, né? Nessa lógica de organização social, terceirizando esse serviço para... E não puxando essa responsabilidade das políticas municipais que a Secretaria de Saúde vai empreender para a população LGBT e mais a nível de saúde básica. Então, o Estado de chegar em ambulatório ou chegar no posto de saúde e falarem ah, você vai tratar a sua dor de garganta no ambulatório trans. Mas eu não sou só trans, sabe? Eu não sou só intersexo, eu sou uma pessoa que às vezes não tem o dinheiro da condução, muitas vezes, para atravessar a cidade de ambulatório trans, lá na Zona Sul. Então, como que a gente consegue estabelecer formas, inclusive, de ouvir o movimento social, o movimento LGBT e mais, para fazer políticas que a atenção básica consiga chegar na ponta nas periferias para as pessoas LGBT e mais de todos os bairros e não só dos bairros que elas ocupam próximo ao centro. Porque aí também é uma lógica meio de feudo LGBT e mais que também me incomoda um pouco, né? Então, a gente só vai fazer testagem no ar do arouche pensando em São Paulo, né? Porque lá é cheia de travesti ou porque lá é cheia de gay e de lésbica. Não. É de pensar como que a gente consegue ampliar isso para dar o direito à cidade na cidade toda as pessoas LGBT e mais. E aí entram as coisas que já foram ditas, né? A expansão dos centros de cidadania LGBT e mais, um poder decisório maior dos comitês de participação social nos serviços, né? Então, a gente tem comitês de direitos humanos em que tem participação da sociedade civil, nós temos o comitê de saúde LGBT e mais, eu faço parte do comitê de saúde LGBT e mais aqui da cidade de São Paulo. Lá, por exemplo, a gente acabou de fazer um protocolo trans, saúde integral da população trans, e está pensando agora num protocolo de saúde integral da população intersexo para impedir mutilação genital de bebês intersexo, de bebês que antigamente eram chamados de hermafroditas, mas hoje em dia se entende que intersexo é um termo mais correto, né? Como que a gente consegue que essas elaborações que já estão sendo feitas pelos trabalhadores da saúde, pela sociedade civil, que tem um poder decisório dentro do poder público, dentro da máquina pública, né? Acho que é a grande questão que tanto Erundina, que já conhece, né, essa máquina pública paulistana e como Boulos, que também conhece muito bem os movimentos sociais, como que a gente consegue amarrar isso num programa que de fato integre a população LGBT e mais como uma população da cidade, não como uma caixinha que às vezes é lembrada para pintar o shopping light ou para fazer alguma coisa nesse sentido de ação muito pontual. Porque a gente não é pontual, a gente existe o ano inteiro, né? A gente precisa viver o ano inteiro, eu preciso ter a liberdade tanto da segurança pública também, e aí pensar como que a prefeitura, que não é tão responsável assim pela segurança pública, mas como que a prefeitura pode ajudar para que o Estado social chegue nas periferias e não só o Estado policial, né? Como que eu vou conseguir andar nas ruas tranquila sendo que eu posso ser assassinada a qualquer momento? Teve, só para concluir, né, já sei que eu já exigio o tempo, mas só para concluir que teve um aumento de 39% nos assassinatos de travestis e transexuais durante esse momento de pandemia, né? O que que está acontecendo? Será que o fato da gente não falar de sexualidade, de gênero e de racismo, de morte, né? A gente não fala de nada disso, é tudo tabu na nossa sociedade ainda e a gente continua matando e a gente continua se violentando dessa forma, né? E falar de gênero não é só falar sobre nós, LGBT e mais. mas a violência contra a mulher é também uma questão de gênero, então o feminicídio, como que a gente não vai tratar sobre isso nas escolas? Falar de gênero e sexualidade é também falar sobre isso, é também uma melhoria para a população heterossexual, não é só para nós. Então, é pensar também, por isso que eu insisto muito nessa questão do pensamento total, né? De incluir a gente numa engrenagem total, numa outra perspectiva fora dessa capitalista, né? E eu acho que é bem nesse sentido que eu penso a cidade para nós, né? E aí as outras pessoas daqui da live muito brilhantemente já apontaram outras questões que eu concordo muito, né? Questões de moradia, enfim, de tudo que foi colocado aqui. Aí eu concluo dizendo que eu estou na Associação Brasileira de Intersexos, né? Estou na coletiva Louca de Favelins no movimento de AIDS, e na bancada feminista do PSOL como uma pré-candidatura coletiva de mulheres feministas, né? E aí eu me encerro aqui. E obrigada aí pelo espaço e pela conversa maravilhosa. Obrigado, Carolina. Obrigado você pela sua contribuição incrível, muito importante mesmo para o nosso debate. E agora nós estamos chegando perto do encerramento. Quem cobriu vai encerrar. O Brian foi o primeiro a falar sobre a atualidade do LGBT. Então, entrego para o Brian de novo para ser a última parte da nossa live sobre propostas para a população LGBT, considerando cidade, questão urbana, direito à cidade. Está contigo, Brian. Obrigado, eu vou até muito complicado falar depois da Carolina, né? Ela traz sempre falas muito incríveis e sempre muito contemplado. Mas, né, eu vou reforçar, todo mundo já falou coisas brilhantes aqui, eu vou reforçar um pouco das propostas que eu mais acredito. Primeiro, eu acredito que é impossível que a gente continue deixando de debater gênero e edição sexual nas escolas, principalmente no ensino fundamental. A gente retrocedeu muito, né, nesse debate, eu não tenho para cá, a gente precisa retomar eles, retomar esse debate de uma maneira séria, a gente precisa, como o Bolos já colocou, né, da experiência pessoal dele com a campanha, a gente precisa deixar claro para a população, para a classe trabalhadora, para todo mundo que discutir gênero, que discutir sexualidade na escola não é incentivar a ideologia de gênero que eles tanto dizem ou ensinar as crianças a serem LGBTs nem nada do tipo, a gente precisa levar esse debate a sério, é uma bica que a gente precisa comprar. Ainda falando sobre educação, a gente precisa também abraçar mais a luta por cotas, por cotas para pessoas travestis e transexuais na educação superior, né, aqui em São Paulo, principalmente, na USP, na UNESP, né, que são uma das maiores universidades do Brasil, principalmente a USP, que é a melhor universidade da América Latina, então a USP precisa sim abrir cotas para pessoas transexuais e travestis e não só isso, mas também políticas de permanência para essa população, né, porque não basta simplesmente pegar e colocar essa população tão marginalizada para dentro da universidade, é também garantir para que essas pessoas consigam continuar e concluir o seu curso, né, a gente também precisa, como a Carolina já colocou, ainda se morre de AIDS no Brasil, sim, e, inclusive, né, o contágio entre as pessoas mais jovens, ele tem aumentado nesses últimos anos, então a gente precisa intensificar esse trabalho, discutir HIV de uma maneira mais ampla, discutir ISTs de uma maneira geral mais ampla, e também ter mais centros de tratamento de HIV e ISTs, ano passado a gente fez uma manifestação, inclusive, contra o, contra, contra, eles, estava rolando um boato de que eles iriam tirar o centro lá do Santa Cruz que traz essa questão do tratamento para a população soropositiva e de GST, ele ia se ampliar, né, ele não ia ser mais um centro específico de tratar de uma única questão. então a gente precisa abraçar essa luta para que tenham mais centros, né, distribuídos pela cidade, mais centros de tratamentos de HIV e ISTs, e que esses centros, eles sejam específicos, eles tratem somente daquilo, eles dão, que eles tratem aquilo de uma maneira mais ampla, mas que eles não corram o risco de serem sucateados, e concluo minha fala falando da importância também da questão da empregabilidade, acho que a Maria Clara já falou, que hoje eu vi também a notícia, que estava hoje no jornal passando, que a gente está com 12 milhões de desempregados durante a pandemia, e a gente já sabe quem são as pessoas que mais sofrem com desemprego, né, e são sim as pessoas LGBT, são sim as pessoas trans, a comunidade de livros afeminados e elétricos masculinos, então a gente precisa discutir também empregabilidade, ter um programa de empregabilidade de uma maneira mais séria. Bolo, só querendo complementar o que, só uma coisa muito rápida, um minuto só que o Brian trouxe da questão de cotas e tal, né, eu acho que é muito importante a Prefeitura de São Paulo encarar a questão de empregabilidade trans dentro de sua máquina pública, não só no serviço público direto, como também de como empregar pessoas trans, pessoas LGBT e mais em geral, mas sobretudo a população trans, com mais especificidade, tanto na sua máquina direta, como nas empresas que pedem o serviço, né, acho que em Brasília o deputado Fábio Félix já tem um projeto de lei para isso, acho que também em São Paulo a gente pode pensar, só para concluir, brigando. Excelente, Carolina, excelente proposta. Bom, quero agradecer a todos vocês, todas vocês por essa oportunidade de a gente fazer esse bate-papo, eu fui anotando aqui o que eu consegui, mas a gente vai manter em contato, espero que a gente possa construir, o PSOL possa construir uma pré-candidatura forte na cidade de São Paulo em que essa pauta, a pauta LGBT seja colocada com a importância que merece. Dizer para vocês, contem comigo como um aliado, como um amigo, como a Regina, da Luz, porque nós estamos juntos nessa caminhada e mais uma vez agradeço muito, estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo de hoje, agradeço a Carolina, agradeço ao Mamá, ao Patrick, à Regina, à Maria Clara e ao Brian pela oportunidade, acho que muita gente aí viu pelos comentários, o pessoal me passou aqui também o feedback do YouTube, muita gente que nos acompanhou, aprendeu, gostou muito, acho que foi importantíssimo. Então, fica aqui a nossa contribuição para esse debate no mês do orgulho LGBT e, com certeza, não pode ser apenas um dia ou um mês, essa luta tem que ser cotidiana, como todos vocês apontaram, acentuaram e nós vamos estar juntos nessa batalha. Obrigado, gente, boa noite para vocês e até a próxima. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, gente, tchau, tchau. Boa noite, gente, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí